você já ajuda aqui não ai caraca aí hoje tá mais tranquilo é mais tranquilo assim e vai amar segurando, se sentir alguma dor, tá doendo pra cara ai caro meu deus do céu ai 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 caraca meu deus do céu o que que foi isso, o cara acabou dessa foto, já sei, já sabe, já sei, é uma forma simples de explicar né, meu deus ai ai hoje tá mais tranquilo, tá mais tranquilo assim? mais tranquilo, cara na parada que ele veio levantando, tava muito ruim, qual o pior movimento, agora é assim ó, abaixar, disparado, fazer a flexão, assim nem tanto, até aqui eu consigo ir, mas essa parte aqui de baixo aqui, se eu, aqui é um pouco pra frente né, se ela vier um pouquinho isso aqui ó, pra frente, sabe ó, igual pra voltar a parte já fica ruim, tá muito ruim já inclusive, pra voltar, né, ai essa parte ai, tá sentar e levantar e voltar da extensão né, galera, vamo avaliar então tira o tênis tudo, tira o tênis, pra avaliar, a canilha também na grove, show, isso ai, tira tudo do bolso ai, vamo lá, primeiramente, bota o dedo aqui ó, ai fica ai, quadrado já né, quadrado ai rapaziada aqui pro começo do vídeo, tá vendo, eu consegui ver ficar aneto agora, porque a gente teve bastante melhora, pro começo já vem de trabalho, trabalho mesmo você chegou a filmar isso? filmo gravão, gravão gravão assim, uma parte mais ou menos, porque ele deitando na cama mesmo, ele, cara, não é uma artista de circo tem que fazer altas paradas pra deitar na cama, não tem que ir de frente, tem que ir de frente, tem que ir de fora essa região aqui ó, nessa região ai, dá o longar mesmo, tá, ok, ok, relaxa bem, isso, é mais pro lado direito ou lado esquerdo? aqui, esquerdo tá mais preso é, tá, já de cara? de cara, caraca, lembraram pra caramba, isso aqui é uma tensão da Pfizer, já sabe o que é Pfizer, já expliquei né, galera já sabe né é um tecido que recobre todo o nosso músculo, se tiver tenso e denso, vai limitar a mobilidade, a flexibilidade, vai gerar dor então, isso aqui eu já consigo perceber que o lado esquerdo dele tá mais tenso, tá, e provavelmente deve ficar mais curto tá, curto, mas eu vou mostrar pra vocês que... um ponto, né um ponto ó, esse assim, esse assim é minha referência ó, tá, então isso gera uma tensão, isso gera um desequilíbrio, tá fica bem, só que você tá treinando forte eu vi o tamanho e eu olhei pra ele, ó o tempo de manutenção também da outra vez foi menor desequilibrado foi menor, eu vim ruim e depois de um tempo menor que esse agora eu voltei então a gente fez a manutenção um pouco mais certa e foi pra outra coisa, né foi pro joelho, né tá, ó, vira o rosto tá, pra mim ótimo, pro outro lado então você vai fazer isso aqui pra mim agora, ó a questão de cabeça, de tronco embalmar se você puder se sentir alguma dor ele já tá doendo uma cara aqui já doeu muito? tia, curva as pós pra trás ou eu deixo reto aí? não, vou reto amplitua demais, se você puder aí, vai tá, tá bom? acho que esse é um ruim pra ele que tava mais adoro calma, calma, inclina o tronco pro lado esquerdo pro lado direito calma, calma doeu pro lado direito? doeu volta tranquilo tranquilo, né é só essa trocada sabana aí tá doendo pra caramba aqui não dói não, né nessa região não, parece que não é mais fino tá, mas quando eu toque aqui, dói não mais ou menos mais ou menos mais ou menos aí, aí eu vou dar uma fijada forte aqui aí, aí, isso aí tá inclina pro lado esquerdo pra mim pro lado direito tá bom, tá bom tá bom pra trás agora ih, pra trás? é tá aí tá aí não dá, não dá não dá dói pra caramba pô pô fica na ponta do pé pra mim na ponta do pé? de boa de boa sobe de calcária assim aí abaixa a cabeça não não caraca, tá doendo lá embaixo tá doendo isso dói não não isso dói não deita de barriga pra cima pra mim não 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 um pouco mais pra baixo dói dói naquele ponto que você falou que você sente é levando pra mim aqui ai caraca dói pra caramba tá pronto parece que tá muito travado parece meu deus do céu uuuuuh uuuuh 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 a mãozinha lá um pouquinho uuuuh não não a volta é pior a volta é pior uuuuh 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 quando você joga pra trás que ela fica reta ok na hora que o movimento elástico volta que dá uma curta curva pra frente assim assim fica igual que tem uma agulha no meio cara só avaliando aqui tá a musculatura da pessoas a gente observou você conseguiu pegar que tem uma perna mais curta também a perna ou não o braço o pé o braço lado esquerdo e a perna também a perna esquerda essa é a perna dos dedos não ah tá o joelho forte os pensamentos isso é uma coisa que a gente tem que tem que mudar você que tá me ouvindo aí os pensamentos mudam o comportamento da célula tá quando você fala meu joelho mais fraco automaticamente você tá mandando informação pro seu joelho que ele é mais fraco tá entendeu isso já foi comprovado é tem um livro chamado biologia da crença que fala muito sobre isso já viu aquelas pessoas não é o seu caso é o assunto que ele tá falando já viu aquelas pessoas que tem infelizmente uma notícia muito ruim de uma doença muito grave tava muito bem de repente soube da notícia em 3 6 meses a fundo e já era já isso é o pensamento emocional ferrou e tem aquelas pessoas que falam ih você tem um ano de vida ih doutor tem nada eu vou viver muito tá aí 10 anos tá isso realmente impacta muito então quando você fala que o joelho tá fraco tá ruim ele nunca vai você sempre tá mandando informação informando essa informação exatamente e já era uma crença tava vindo né de meio você tava gastando quantos de peso 60 mas é uma tava pesado você assim de você prender a respiração ou não não dá o que fazer 10 né acho que foram foram 9 ou 10 e fiz isso ali de boa né vai de novo fica apenas assim que você fica mais confortável né é não fica assim então por isso que é muito ruim pra dormir pô por exemplo eu não consigo ficar de bruxos porque arqueia pra frente e assim pra cima eu não consigo ficar com a perna esticada entendi relaxa aqui tá relaxou relaxou de novo de novo soltou levanta de novo pra mim duas pernas vamos levantar não não agora é duas pernas quadril quadril não melhor ou pior mais tranquilo de fazer mas aí tá dando tá menor é tá desce ok vira agora pro lado de cá mais de cá mais de cá lá de cá por favor tudo bem não é isso não aí fica assim fica assim fica assim relaxa aqui pronto entre os nossos dedos entre os nossos dedos por favor cara mais é ai 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 meu Deus meu Deus que que foi isso cara olha a volta e foda ai tadinho meu Deus vira pro lado lá meu Deus do céu caraca vai melhorar vira pro lado de lá cara que susto caraca caraca Ficou mais tranquilo pra baixo, é como eu falei, na volta, com o meu argumento elástico, quando arqueia pra frente, assim, dói muito, fica muito. Isso. Já atrás, tá tranquilo. Aí, o problema é isso aí, quando você solta... Mas aí, já tá melhorado. É, isso aí. Aperta forte aqui. Caraca. Ele tá fazendo força contra? Falta. Ele tá com o braço aí com o meu dedo e vai fechar. Ah, tá. Não façam isso em casa. Porque se fizer isso e não foi indicado, piora tudo. Meu Deus. Tá? Instalou o quê? Claro que é um bisu seu, né? Instalou o meio dos ovos. É. Isso vai que bora de dinheiro. Foi bem no meio. Caraca. Caraca. Tá bom? Aqui, gente, é pra inibir o espasmo da musculatura, tá? Então, eu vou identificar aqui o ponto que tá mais tensa. E o impacto da pistola, ele vai desativar aquela tensão. Ok, Gal? Beleza. Geralmente dá um treme, geralmente dá um pulo. Ó. Viu? De novo. Já não fez mais, ó. Ó. Descansa. 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 De novo. Descansa. 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 Não tô confortável assim mais. É. Ah. Você vai sentir porque magua. É. Mas quase nada, quase nada bem próximo do que tava antes, pô. Isso aí que eu falei na avaliação. Que o que me importa é melhorar a mobilidade dele. Uhum. Equilibrando ele. Equilibrei. Eu sei que agora o corpo vai dar conta da dor. A dor é só um sintoma. Você toma e vai embora. Isso aí. Tá? Pulou a causa, né? Isso, ó. Aqui, agora. Fica assim. Parque. Deixa eu levantar a perna pra mim. Desceu. Ótimo. Ai, 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 ai. Caraca, meu Deus do céu. Descansa. 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 Confira. Descansa. Isso, de novo. Isso, de novo. Você vai controlar isso. Tá controlando. Soltou. Aí. Soltou na lombar dele, porque, ó. O dorsal dele, porque o dorsal faz como se fosse puxar aqui. Vai. Olha! Onde vem a dorsal dele? Relaxa. Pega pelo plano, tá pegando? Vai! Olha a dorsal dele. Então, o dorsal tem relação com a lombar. Às vezes você sentiu que o treino de órgãos foi bom pra caramba. Sim. E aí, tensiona, enrijece e trava a lombar também. Por isso tem que soltar também. É, e ele treina a costa pesada demais. Não é só o local. Show? Levanta pra mim, Munda, como é que você tá? Pode virar pra lá. Isso. É o que a gente vai fazer. Boa! Levanta. Isso. Vem aqui agora. Deixa eu dar um pulco ali. Tá? Tipo, dá pra sentar e levantar, né? Levanta agora. Boa imagem. Tá tranquilo pra caramba, pô. Pra sentar na cama, pô. E a cama é mais alta. Olha só. Caraca, tava uma novela. Eu tinha que sentar de lado, meio que puxando, arrastando o quadril pra poder encostar ele. Faça que nem ele. Sentiu ontem, já me ligou e já viu logo. Exatamente. Mas vacilou porque a prevenção passou. Vacilei. Mas eu sabia que tava vacilando. Eu falei com ela. Falei, cara, a gente tava muito... Puxa a orelha dele também. Puxa a orelha dele também. Puxa a orelha do meu irmão. É, todo mundo fala que é isso, cara. No último vídeo, a pessoa fala, pô, não dá pra saber quem é o doutor e quem é o pastor. Parece muito. Mas, ô, eu sabia que eu tava vacilando. Que eu tava... Negligenciando a manutenção porque eu não tinha tínhado falado. Você tinha tínhado falado. Mas eu tinha acelerado um pouquinho da fogirinha lá. Você sabia que é importante. Já sabia, né? Deixando ver, né? Deixando ver pra vir, né? Fogo, né? Pensadamente erradíssimo. O bom pra mim é você vir sem dor. Porque eu vou encontrar um monte de detalhe. Essa última... Um monte de detalhe. E não vai chegar até a dor, né? Não vai chegar sim. Exatamente. É a prevenção. E assim, irmão, é pior que você tem que ser cheio de tato, né? Porque a dor vai... Você vê um paciente grave. Pacientes como você chegam assim, chegam assim e vão pra emergência, pro hospital, tomar remédio e não resolve. Tem que vir na fase aguda mesmo, você viu? Rapaziada, é... O meu caso aconteceu de eu travar ontem, anteontem e já vinha em cima. Mas eu vi outro dia, você tava postando, o caso de um cara que tava há dois anos sem... Sem dar direito, né? Com muita dor. E vê que... E você conseguiu mexer nele, soltar ele e já conseguiu ter mobilidade no dia. Exatamente. Ó. Pega aqui, ó. Exatamente. Passando pra hoje. Você já consegue perceber pela tensão da farsa, né? É uma leitura que eu faço. Isso é meu. Tá, então... É método seu? É uma escuta que a gente diz, né? A gente percebe... Fica aí de... Experiência também. Uma experiência, exatamente. A gente vai desenvolvendo, né? A gente estuda, a gente faz vários cursos internacionais, nacionais... A gente, nesses vários cursos, a gente monta o nosso método de trabalhar. É isso que eu falo que é inteligência, cara. Inteligência não é você ter conhecimento. É você usar o conhecimento que você tem pra resolver o problema da melhor forma. Exatamente. Eu tava falando sobre isso. Tô inteligentíssimo. Tô inteligentíssimo. Tô te ilustrando pra caramba. Porque, cara, tem um monte na área que também tem conhecimento. Mas que não entrega o resultado que você entrega. Por quê? Você é inteligente ao ponto de usar o que você sabe. 100% é o benefício do cara. Correta da melhor forma. Isso é ser extremamente inteligente, pô. A gente tava falando sobre isso aqui. Sim. Onde? Obrigado mesmo. Mas acabou, não! Não, não é pra você! Deixa eu só abaixar um pouquinho aí. Ó! Ai, ah! Não tava nem abaixando, pô! Tô indo agora, ó! Pra trás, que é pior, né? Tá na pior pra trás. Deixa eu ver como é que tá. Ó! Ai, começa a fijar aqui, ó. E é com... Controlado. É, vai sentir. Mas... É, pra frente não tava indo nada, praticamente. Caraca, cara! Hoje, quando a gente acordou... Pô, botou na boca, botou o short. Tipo... Segura ela como tinha o short aqui. Secar as pernas. Porque tava horrível. É, secar as pernas, não é horrível. Então, pessoal... Eu fico, amor, deixa eu secar sua perna, porque ele tá secando, gritando. Ele... Ah! Eu falei, pô, deixa eu secar você! O que vale a experiência aqui? É, a gratidão por compartilhar conosco, pra quem tá assistindo, né? Procurar ajuda o quanto antes. Mesmo na fase aguda, travado, cheio de dor, procura ajuda. A gente sabe onde manipular. Não faça isso no colega, porque você pode piorar. Exatamente. E não fica mais caro só com o remédio, pô. Entendeu? Porque as vezes o remédio cura o sintoma, mas não cura o que aconteceu. A causa aqui é o gola. Exatamente. Se eu ficasse tomando remédio, eu ia ficasse tomando... Mascava uma doida e não conseguia me mexer. Que eu escuto aqui, né, Fernanda? Tá sentindo 10 anos tomando remédio. É, sem contar que o body bruise também, então ficar tomando remédio, atrapalha o ganho demais. Pessoal, isso aqui é uma leitura que eu faço, tá? Fazendo carinho, né, ou não? Não queira. Não, acho que eu fiz com a gente com a gente com a gente com a gente. É, é, é. Sabe, cego? Leitura. É, eu percebi que você deu uma fechada de olho. Falei, caraca, cara, concentra tanto. É, é, é pra avaliar as tensões, as restrições, exatamente isso, tá? Aham, eu notei. Isso aqui, ó. Tô sentindo as tensões, os restrições dele. Isso aqui, ó, só pra vocês verem, isso aqui não é pele. Isso aqui é a fáscia, tá vendo? Ó. É essa mobilidade que a fáscia me permite fazer. Ó, pra você ver, ó. Eu trabalhei bastante essa área aqui. Olha como é que tá mais solto. Olha esse. É. Se você já consegue perceber aí. Dá pra anotar. Dá? Dá. Tá, então aqui, tá mais solto. É aquela tensão que eu faço. Dá a leitura ali, em pé. Entendeu? Você tem que resolver. Isso aqui é sua, né? Ai. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Isso aí é maciota. Isso aqui é pra maciar a carne, o bife. Ó. Isso é bom, né, Léo? Pô, isso aqui é maravilha, cara. Aí pode ficar o dia inteiro. Eita. Essa vibração na câmera lenda fica muito massa. Vou comprar um desses, fazer em casa. Só desculpa. Ó. Relaxa, mas não trata, tá? Não, eu sei. Só pra relaxar mesmo. É, relaxa. Mas tratar mesmo, não trata não. Não vai tratar nada em casa ou não. Assim que funciona. Não. Não, mas isso aí não é tratar. Isso pode fazer tranquilamente. Qualquer um pode ter em casa e fazer. É só pra relaxar mesmo. Qual aquela paletinha de cabeça. O problema é a manipulação mesmo. Dependendo do bloqueio, se você manipula errado, você piora a situação. Ah, é até com isso? Não, isso não. Tô falando nas manobras, né? Ah, sim, sim. Não, com certeza. Exatamente. Show. Olha, levantou até melhor. Deserado. Daqui a três, três, quatro dias vai tá novo. Vai tá novo. Igual com você, né? Sim. O processo da cura vai vir mais ele pra frente. A gente resolveu o problema agora, mas é a mesma coisa. Dois, três dias a gente pode fazer ou pode tentar ir? Caminhada já pode fazer. É, é. Membros superiores. Peitoral, máquina. É, eu dei o que ainda. É. Foi meio, foi bem ruim de fazer, porque mesmo sendo superior, a maior parte dos exercícios tem que arquear com um. Exatamente. Chega, não tá com o que fazer. Por exemplo, hoje vai tá melhor. Você, atleta, não pode parar de treinar. Mas, de repente, ah, treinei braço ontem. Treino braço de novo hoje, tríceps, mas faz sentado, senta. Alivia um pouco a tensão na área. Isso, nada de remada curvada, nada aquilo. Não exigir a estabilidade. É. Mas o aeróbico, andar. E aí, como o caso é melhor, eu vou sair com retardado treinando como um maluco, porque... Vou piorar de novo, é certo. O problema é tipo. Então, o corpo agora recuperar, né? Exatamente. Pessoal de casa também, porque tem muita gente que é assim. Ah, tô com dor, não sei o que. Não, tô com a carinha do mesmo jeito. Tem. Ali. Tem muita gente que é assim, né? Então, Dudu, brigadão de novo, cara. Obrigada, cara. Salvou pra caramba de novo, tu. Feliz pra caramba. Eu fico feliz, pô. De verdade, feliz pra caramba cada vez que eu vim aqui. E agora que eu tô ruim, tu vai fugir do meu nosso treino. Mas logo tem que rolar. Vamos marcar o nosso treino. Exatamente. Um bisu pras galeras aí de biomecânica. É. Foi o que eu falei, rapaziada. Pedi pra ele que estivesse aqui no canal, explicar algumas forças, alguns bisus, algumas dicas pra vocês, né? Através de mim. Num treino na academia. Por quê? Porque aqui, se a gente vem, a gente libera, se for salva uma dor ou outra. Mas tem muita coisa na academia que você falou que você consegue passar pra gente, né, cara? Consegue ajudar, né? Porque você executando o movimento, eu consigo avaliar a simetria, as tensões, o ritmo escapulado, o padril. Eu consigo dar uns detalhes. E, ó, aqui precisa trabalhar isso. Aqui precisa fazer aquilo. Show. Legal. E aí? Tá fugindo aí? Mas apareceu. Valeu, Dudu. Obrigadão, cara. Fechou. Tchau, tchau, tchau.